Quem primeiro não tem problema nenhum. E um gajo deve pensar que tem a vossa vida, ok? Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá, temos três amigáveis. E agora o gripe. É, o senhor começa a... Mano, descitadinho. Sim, joguem. Não, ainda bem, mano. Se tivesse a olhar... Não, vamos lá. Vamos lá. Muito fácil. Credit to them for winning back possession. Mohamedou. Não. Gomes. Fiera. E ae, eu estava fora do parque, muito tranquilo. Mariappa Take it away What a shocking pass, really Hey, what the fuck Take it away Mariappa Good bit of pressing An alert intervention Ainda ajudou o adversário Now it's a little bit Played into the center of the box That's a routine take Zaccardo Zaccardo Well read to put an end to that attack Not troubling the keeper A chance may be from the wide position True ball attempted But completely over hit Kazzola It must be Well it's all going so slowly But here Another goal And now It's all going to be calm And now It's all going to be calm But these guys don't play anything They're not doing anything Well here it is again You're trained to be your guess And now I'm trying to elogiar And never in any real doubt And it's not showing that We're playing well They're playing well They're not playing well Or we're playing so well They're not able to do anything When they're playing well They're playing well Oh man Ah, cara. Oh, filho da puta. Foda-se. Ah, é, mano. Vantagem de uma segunda, mano. Existe, mano. Ah, isso, mano. Vantagem. Foda-se. Manda vantagem, mano. Atenção à direita. Foda-se, bora. Ah, não dá pra ficar na linha por causa dos botes. Que estão sempre a descer bugs. Mano, bugs, mano. E o keeper acreditou-se bem. Sim, foi um bom ball in, não é? Mas o keeper fez tudo certo. Ah... Mano, a bola era para o IV, para o IV depois meter em ti, mano. Não mandei força. Ah, eu estava tentando abrazar depois para o IV dar-me. Eu até primeiro pensava que a bola nem ia chegar, mano, conforme o carro e no x, mano. Tá certo. Cazola. Acabava a passar. Vem. Tá, vamo. Bora, bora, cê, toma-s, toma-s. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Nossa. Bem, bem, gente. Ah, vamos lá. Óh, olha, 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 olha. O que é isso? Bom dia! Bom dia! Acho que deveria ir embora! Não importa se você ganha depois de 26 passos Ou você põe o midfield e põe o longo Eles são todos os mesmos, Dereck Eles foram capazes de lidar com a bola inicial E eles foram punidos E isso vai ser para a primeira half Aqui no final Tá выходendo Iaomer Que cerca aí Vidas Tinc Vidas tipping Qu內 Que bom, que bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom e o hoe queou? Assim que chegando. O que é? Olha lá. Olha lá. Não, se eu sei da porta, ele era bem... Olha lá. Olha lá. A linha pode ser qualquer coisa. Vamos proteger. O mamador está ali caído. Ele está aqui, o que? Ai, caralho! A corna vai enxer. E tirando ele para a área. A throw-in é given. Poder jogar em. Gil. Santos. Não foi bem acurado, mas foi uma coisa muito bem. A tentativa de passar, realmente. Estou bem. Não era bem. Não era bem. Cuidado que na esquerda não está ninguém com a bot. Foi bom Tranquilo também estava bastante da baliza aqui Ai o mamado Aaaaah F*** Ele está parado Eu estava aqui escondido nem vi mano Mas não escondido mano não pode mais F*** 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 Eu queria defender o penalti Eu acho que é este propósito F*** 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 Vamos ver agora F*** 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 Ele queria ganhar a pontuação F*** Mano mas eu não sei o que foi o penalti Logo Mano assistência se tu não marcares tu passares isso mano F*** Nem deu tempo não Não deu tempo não E os gays tiraram o rito Não saiu não saiu Um jogo sem penaltis é como um jardim sem flores para nós F*** É um bocado de mano Mano Não é realidade olha o que fazer aqui F*** 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 É que eu vi os dois gays para cima de mim e o I me virar para bater de nada parece-me um ali no canto acampado Ai desculpa Tá bom Tá bom Ah, filha da mãe! Tranquilo agora Agora não saem daqui agora, é pressão Ai, caralho Ai, caralho Vá aí, caralho, é lindo Não cheguei, não cheguei Não cheguei, não cheguei Oh, close your eyes When you're watching this one, it's horrific Ah, era bem, era bem, era bem Não, não era não Mano, se o passo chegasse Mas era bem Foi muito à frente Foi, tá bem Mas se chegasse ao homem, era Vinha a ser perigoso A ideia foi boa Boa noite Boa noite Tá se bem Não vem o laranja, o laranja É invisível aquilo Há dois laranjas É meio castanhado Essas duas cores são transparentes Transparentes É foda Ah, era para ti outra vez E há mesmo Bem É Já foi Já foi Já foi Já foi Ah, tipo, o Runei não foi Só foi o... Calabir aqui de escolher É comunicado É um comunicado E finish like that With a lovely heady goal É um comunicado Para o Tomás é... É alma da chuva É muito difícil Imaginem eles losing it now Cazola E agora tens que dar graça ao Tomás O capitão aqui é o Tomás É o Ivo E é o Miguel Não é só um Aqui são três É igual É o Ivo É o Ivo Como é o Tomás Como sou eu Como é toda a gente Aqui Estamos três Estamos três E eu continuar com os três Vou puxar o gajo Vai 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 É isso É o presidente O Kaló Meteu-me como coisa À frente das ligas Mas... Presidente Mano, é só isso Mas é isto 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 Não sabia Ivo É isto É isto É isto É isto É isto Ouvi перекинando É isto Afe O que é... É isto Eu acho que 80,000 Dossi Afe É isto É isto Eu, eu... Pronto? Se posso... Claro! Claro, então... É, isto tudo acontece para alguma coisa... E a 3 passada... E aí está, o final whistle... E é uma vitória para a casa. Eles vão estar felizes com o resultado. Bem, deve ser um sonho como um striker jogar naquela equipe. Eles são por divertimento, e têm um bom estilo de atacante. A final de hoje, também. Um clínico de finalização hoje. Bom dia também! Ok...